Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer pra vocês uma receita de pipoca de leite em pó Então, sem enrolação, vamos para os ingredientes 1 copo de 200ml de açúcar 1 copo de 200ml de milho de pipoca 1 copo de 200ml de leite em pó 100ml de óleo E mais 100ml de água, tá pessoal? Então vamos para o modo de preparo Você vai precisar também de uma panela grande Comece misturando os ingredientes E o único que você não vai misturar nessa etapa agora é o leite em pó O leite em pó vai ficar só para o final Então você vai colocar o óleo, a água, o milho e o açúcar Bom pessoal, após levar ao fogo Você vai misturar com os ingredientes com uma colher E vai ficar atento pessoal, quando ela começar a ferver Quando começar a estourar os milhos Então, assim que ela começar a ferver, fique perto da panela Quando ela estourar o primeiro milho, você vai tampar Então, demora um pouco, você vai ficar um bom tempo ali ainda E até ela começar a estourar é só você tampar Tá bom, gente? E como eu não tenho pipoqueira, eu faço na panela normal Eu uso esse pano para poder chacoalhar Porque senão queima tudo, tá? Então, para não queimar, sem usar a pipoqueira Eu utilizo esse pano Então, meu milho já começou a estourar E eu comecei a mexer para que ele não grude Para que não queime Tá bom, pessoal? Então, você dá uma chacoalhada Se você tem pipoqueira, melhor ainda Depois, eu abaixo o fogo Quando estiver já estourando Para que ele não queime Porque essa panela, ela queima muito a pipoca Quando eu deixo no fogo alto Bom, pessoal Eu começo jogando o leite em pó Um pouco embaixo Para que ela grude um pouco na pipoca Então, a minha pipoca está pronta Tá bom, pessoal? Eu vou colocar ela agora aqui na tigela E após colocar Eu vou colocar agora O leite ninho em cima da pipoca Para que ela grude também em cima Tá bom? Então, tem a parte do leite em pó embaixo E tem a parte do leite em pó em cima E, pessoal Quando eu experimentei Achei muito gostosa É muito gostosa essa receita de leite ninho Tá bom, gente? É muito gostosa Adorei Eu gosto muito de pipoca E com certeza vou fazer mais esse para comer Porque é uma delícia, gente E é bem crocante Porque ela fica bem caramelizada Vocês estão vendo que ela está bem amarelinha E ela tem alguns pontos até meio escurinho É porque ela ficou bem caramelizada Por isso que tem que tomar muito cuidado Para não queimar, tá bom, pessoal? Senão dá aquele amargo na pipoca E é muito ruim comer pipoca queimada Então, gente, ficou assim O leite em pó ficou embaixo E também em cima E eu já comi alguns aqui E vou continuar comendo Editando esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Pessoal, se gostou, deixa o like E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Tá bom, gente? Então, um grande beijo E até o próximo vídeo Até a próxima receita Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!